18 de agosto. A formosura em cada mulher e em cada homem que vive com amor sua vocação pessoal no serviço desinteressado pela comunidade, pela pátria, pelo trabalho generoso em prol da felicidade da família, comprometido no árduo e anônimo trabalho de restaurar a amizade social. Oração. Agradeço Jesus pela formosura de tanta gente porque são muitos mais que os egoístas, os orgulhosos, os aproveitadores, os interesseiros. Queira Deus cada vez, haja mais gente alegre e bela. Todos os dias uma pequena oração do livro Os 5 Minutos com meu amigo Francisco.